Quilômetros de solidariedade pelas ruas da Grande Floripa, você vai entender. No sábado teve pedal solidário em Palhoça e tudo por uma boa causa. A ideia é arrecadar brinquedos, ajudar crianças da comunidade do Brejaru. Mais de 150 pessoas participaram desse evento, que está na terceira edição. Esse é o terceiro ano que o pedal solidário do Corpo de Bombeiros Militar de Palhoça é realizado. A ideia foi da Anne, que é bombeira comunitária na cidade. Ela pensou em unir o esporte com a causa social. Tem pessoas que não são ciclistas, que estão vindo aqui pela primeira vez. A gente está trazendo um filho para poder participar do dia, pelo objetivo. Este ano, os participantes da pedalada ajudaram com brinquedos. Nessa edição, na verdade, nós vamos arrecadar, estamos arrecadando brinquedos novos para uma atividade que a gente vai fazer lá em outubro, que será o Dia das Crianças, envolvendo algumas instituições aqui do bairro Frei Damião, que é uma das comunidades mais vulneráveis aqui do nosso município. A intenção do comando dos bombeiros da cidade é também aproximar os moradores com ações sociais. Através desses projetos, a gente consegue atingir muitas pessoas, melhorar um pouquinho a qualidade de vida e trazer uma condição melhor para essas pessoas para o seu dia a dia. A Geana é uma das 150 inscritas no pedal solidário. Foi na pandemia que ela colocou o esporte na rotina diária. De lá para cá, não parou mais de pedalar. Tem vários grupos de ciclismo da região e unidos por essa causa. Então, isso que é bacana. Até os amigos que trabalham como socorristas na ambulância do SAMU, em Palhoça, viraram atletas solidários. Ajudar o pessoal do bombeiro nessa campanha que eles estão fazendo para ajudar as crianças. Outro ano já fizeram, foi mais bonito. Esse ano vai ser mais bonito ainda e que a gente consiga cumprir o objetivo de dar todo o percurso e ajudar as crianças. Chegou a hora de pedalar. Os ciclistas saíram do batalhão dos bombeiros pelas ruas do centro. Foram cerca de duas horas pedalando por Palhoça, nesse ritmo de passeio. Ao todo, são 34 quilômetros de pedal aqui por Palhoça. Eles passam por áreas rurais, também na marginal da BR-101 e outros pontos da cidade. O ponto final é o batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, onde tem a festa de encerramento. Foi um sábado especial para essa galera que usa o esporte para ajudar o próximo. Uma pedalada que vai fazer a diferença para mais de 400 crianças vulneráveis da região do Breja.